Dividiu-se um terreno de 1.296 metros quadrados em 3 lotes. A área do primeiro lote corresponde a 4, 4 quintos da área do segundo. E a área do terceiro é igual à soma das outras áreas. O maior lote tem, em metros quadrados, a área igual a tanto. Então vamos lá, vamos só desenhar um terreno aqui. Vou fazer um pouco mais para cá. O que ele fala aí? Ele fala que vai dividir em 3 partes, em 3 lotes. Se ele vai dividir em 3 lotes, então eu poderia fazer aqui qualquer desenho. Mas o que ele diz aqui no final? A área do primeiro corresponde a 4, 5 quintos da área do segundo. Isso eu não vou usar inicialmente. Mas a segunda parte, olha só que mole que ele deu. A área do terceiro lote é igual à soma das outras áreas. A área do terceiro lote é igual à soma das outras áreas. Então se eu vou dividir em 3 partes, o lote 1 mais o lote 2 é igual ao lote 3. Ou seja, esses dois é igual ao 3. Então se eu divido aqui, eu teria que dividir ao meio, em que essa parte aqui seria o lote 1 e o lote 2. E essa aqui o lote 3. Para o lote 3 ser igual à soma dos outros dois. E consequentemente essa aqui seria o quê? Seria a metade do terreno original, certo? Já que ele é a soma das outras duas. Então para calcular a metade disso aí, basta eu pegar 1.296, dividir por 2, que vai dar 648 metros quadrados. E 648 metros quadrados é letra C de Cláudio. Certo? Então eu acho que foi uma questão que ele não estava querendo que a gente resolvesse assim. Pelos nomes, pela quantidade de coisas que ele deu ali, eu acho que ele não estava querendo que a gente resolvesse assim. Então eu vou resolver para a segunda parte, caso vocês não tenham percebido isso. Se você não percebeu isso, e eu acho que é o que ele queria que você fizesse, seria o seguinte. Vou dividir esse terreno aí em 3 pedaços. Vou fazer aqui um desenho parecido, só que vou fazer um pouco menor. E vou fazer o seguinte, também vou dividir em 3 partes, em que, aí ele fala aí, a área do primeiro lote corresponde a 4 quintos da área do segundo. Então se o segundo lote for x, o lote do primeiro seria 4 quintos do x, certo? E o terceiro é a soma das outras áreas, ou seja, aqui seria o 4 quintos de x mais x, tá certo? Se você somar isso daqui, você pode escrever aqui, 5 sobre 5x, fazer um MMCzinho. E essa parte aqui daria 4x mais 5x, daria 9x sobre 5, tá? E a soma disso tudo é o lote inteiro, que é 1296. Então para resolver isso daí, o que a gente iria fazer? Somar tudo. Então vou pegar o 4 quintos de x mais x, mais o terceiro lote, que é 9x sobre 5. Isso é igual a 1296. E aí a gente resolve, tá? Aqui eu vou tirar o MMC, né? Vai ficar 5 sobre 5 de novo, tá? Então vai dar 9 com 5, 14 com 4, 18. Então 18x sobre 5 igual a 1296. 1296, e vai ficar x igual, multiplica cruzado, né? 1296 vezes 5, e esse 18 vem dividindo. E aí, resolvendo essa conta, você encontraria... Ah, o que você pode fazer aqui? Ao invés de você, lembrando, né? Ele quer o quê? O maior lote, tá? Ele quer o tamanho do maior lote. Ou seja, ele não quer saber o valor de x. Ele quer saber o valor de 9x sobre 5. Então o que você pode fazer? Ao invés de você fazer essa conta enorme, descobrir o valor do x, depois trocar lá o 9 vezes x sobre 5 e fazer outra conta, o que você pode fazer? Se você reparar também, né? Se você não reparar, você vai fazer a conta, né? O que você pode fazer? Você pode simplificar o 18 e o 1296 por 2. Então aqui vai dar 9 e aqui vai dar 648, tá? Então o valor de x é igual a 648 vezes 5 sobre 9. Não vou fazer essa conta. Por quê? Porque como ele quer o valor de 9x sobre 5, agora eu vou substituir esse valor de x aqui, que eu acabei de encontrar. Então eu vou ficar com 9 quintos vezes x. E o x é quanto? 648 vezes 5 sobre 9. E aí, acho que agora fica claro por que eu não fiz essa multiplicação. Porque agora eu vou simplificar, né? 9 corto com 9, 5 corto com 5. Quem que sobrou? 648. Então aí eu fiz as duas partes, né? Duas formas diferentes. Uma que você percebesse aí o mole que eu acho que ele deu na hora de fazer essa questão. E o 3 aí era metade, então era só dividir o total por 2. Ou, se você não percebeu, você faz esse caminho um pouco mais longo, mas você chega aí no mesmo resultado. Belezinha? Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto